Salve, salve, pessoal! Nós voltamos para a terceira e provavelmente última parte de correção desse nosso material da prova TJ São Paulo. É uma prestação de contas sobre o nosso curso, até para quem não conhece, quem fez curso nos concorrentes, está nos assistindo. Escreve embaixo, né? Aliás, escreve não, fica feio. Mas assim, eu recebi muitos feedbacks de muitos alunos nossos que saíram seguros da prova. Alguns erraram a questão depois, mas tudo bem. Mas, houve uma diferenciação muito grande entre quem foi aluno do Psicologia Nova e quem estava nos concorrentes. Tivemos boas preparações de alguns pontos lá, eu acabei acompanhando, claro, comprei muito curso, vocês sabem disso. Para fazer o melhor para os nossos alunos, eu sou contratado para isso. E eu acredito que num ambiente de competição, todo mundo ganha. Então, eu amo competição. Se você entra no Psicologia Nova, odiando competição, não sabe lidar com hierarquia, o professor tem que saber para passar para o aluno, o aluno vai escolher se vai aprender ou não e vai seguir a vida adiante. Se você não entende isso, se você não gosta de competição, ah, professor, você não pode falar que seu curso aprova mais, você não pode falar isso, não entra no Psicologia Nova, perfeito? Vá para um varejão, vá para um carreta furacão desse, vá para a galera que fica fazendo mimimi e depois promove uma campanha de cancelamento do Psicologia Nova, me chama de professor da camisa colorida. Eu gosto de ganhar o jogo ali, dentro da própria prova, e é isso que nós esperamos dos nossos alunos, que entrem nesse, sei lá, no Real Madrid dos cursos para concurso na área da Psicologia e que batam um bolão no final das contas. Nós não somos perfeitos, não, bem longe disso. Aprendemos sempre com os alunos. Professor, acho que você extrapolou um pouquinho. Não tem problema nenhum, não. De boa. Mas a gente não é uma competição, de verdade. E a gente preparou bem para esse concurso, bem, bem, bem. E, enfim, a Vunesp até esse momento não liberou o gabarito, talvez amanhã ou depois de amanhã, ou no final de 2022, não sei. Vamos voltar aqui para o nosso material? Vamos, vamos lá. Questão número 36, de acordo com o Sanderson, e aí as questões estão picadas, vocês estão percebendo. O tipo de pedófilo mais comum é o abusador compulsivo. Nós falamos sobre esse tipo de abusador, falamos da classificação, Eu falei que isso daqui era concursável, eu falei na aula, eu falei no vídeo. Eu lembro que eu falei isso para vocês. Essa classificação era extremamente concursável. E caiu. 36. Tá, olha só. Professor super sincero, né? Mas eu falei que também um monte de coisa ia cair e não caiu. Uma hora a gente acerta. Não, mas brincadeiras à parte, cara, a gente levantou do zero praticamente um curso aqui gigantesco, e um curso de simulados depois. Viu? 36. Temos o cara que é um abusador compulsivo, aquele cara que ninguém percebe que ele é um abusador compulsivo. Gabriel, letra A. A maioria dos pedófilos compulsivos permanece incógnita na comunidade, porque parecem muito normais, raramente são olhados de maneira suspeita, e são vistos como pessoas muito gentis com as crianças. E do interesse desse pedófilo manter essa fachada, aliás, acho que é um E, manter essa fachada para ganhar a confiança da família, dos amigos, dos vizinhos, conquistar o acesso às crianças, e fazer com que elas confiem em seus cuidados. Esse tipo de pedófilo pode permanecer sem ser detectado por muitos anos, durante os quais poderá abusar de centenas de crianças que abriu letrado. Ser percebido como normal. Lembra um caso bem rápido, né? TikTok é para isso, a gente se informa mais pelo TikTok hoje em dia do que pela Globo. Ainda bem, o professor olha para a câmera certa, está aqui, câmera 2. Nunca tem duas câmeras, quando tem o professor se embanando a toda. Mas, enfim, teve um caso recente, isso aqui não cai na prova de vocês, deixa eu mudar a câmera, era para aquela câmera que eu devia estar olhando, de um cara que era um youtuber, um streaming, sei lá, que fazia lives jogando jogos infantis, não sei o que que é, que estava vinculado ao SBT e tal, o SBT não tem culpa disso não, obviamente. Pintava barba de rosa, de roxo, não lembro que cor que era aquela, criava todo um ambiente, assim, de assédio de crianças, dormia na casa das crianças que prometiam, enfim, um grande da mãe, filho da mãe, predador, é um abusador compulsivo. Depois que você procura essa história, você vai ver quanto tempo ele passou até ser descoberto. E Sanderson vai falar mais, boa parte dos abusadores não são descobertos. Cuida do seu filho, cuida do seu filho. 36, letra A. 37. Um psicólogo é chamado para atuar como perito em um processo que envolve a acusação de abuso sexual de uma criança pelo pai. Abuso, na hora da prova, eu sublinho, estou pagando pela prova, né? com demanda de posicionamento do perito frente ao quadro de esquizofrenia do acusado. Caraca, velho, que negócio complexo. Nessa circunstância, segundo Rovinsky, lá em Lourenço, Ortiz, Shine, o psicólogo deve. Então, a banca, ela pegou uma coisa que pouca gente estava se atentando, mas que estava no nosso material, que eram as orientações. Pô, Shine tem essas orientações aqui, Rovinsky vai dar essas orientações, esse livro vai dar essa orientação aqui. Vamos ver? Vamos dar uma olhadinha? Questão número 37, gabarito letra C. Página 20 da nossa aula 2 de Psicologia para o TJ de São Paulo. Por exemplo, o diagnóstico de um transtorno de humor pode ser interpretado de maneira muito diferente se seus resultados forem utilizados no contexto clínico ou no contexto forense. No primeiro caso, podemos ter um terapeuta que utilizará os resultados, não sei o quê. deixa eu ver, gabarito letra C, que vai falar aqui da descrição detalhada do transtorno e suas implicações legais para o caso em discussão. Dá uma pausa aí, depois dá uma lida, porque a intenção deles é o seguinte, quanto mais detalhado, melhor para evitar distorções. Perfeito? Questão de número 37, gabarito letra C, de casa. Vamos para a questão 38? Vamos. Menino de 9 anos elevado e tal com relação à prática do bullying. Questão número 38. Tal prática de bullying, tal prática de bullying, ela está prevista aqui nessa lei em especial. Que lei é essa, professor? Lei Depoimento Especial. Pois é, Lei Depoimento Especial falando sobre bullying. E lá nós vamos ter a definição de violência psicológica. Gabarito letra B, de bola. É passível de tipificação criminosa por ser entendida como violência psicológica contra crianças e adolescentes. Está aqui, ó. É uma conduta criminosa. Ah, mas não está no Código Penal. Não interessa. Está na lei, está na legislação que foi pedida para o nosso concurso. Questão 38, gabarito letra B, de bola. Questão 39. Um psicólogo ao entrevistar uma criança pequena, particularmente resistente ao contato com parte de uma avaliação pericial, acaba por deixar de anotar o que a criança diz ou faz. Cara, isso aqui é coisa de psicólogo iniciante, de avaliador iniciante. É isso, é isso que a questão quer que você responda. E está certo. Nós não tivemos na questão pegadinha, vocês estão percebendo. Pegadinhas como a CESP fazia antigamente. Não tem pegadinha. A prova toda não tem uma pegadinha. A professora acha que tem. Tudo bem. Sua opinião pode ser diferente da minha. E vida que segue. Não tem problema. Mas eu não encontrei nenhuma pegadinha. Perfeito? Então, essa interpretação faz sentido de um examinador inexperiente. Ele não estava anotando. Deveria anotar. E aí, tal decisão do psicólogo, segundo o B. Catanen, em Routes, é qual que é a nossa resposta? Gabarito Letra E. Página 25 da nossa aula 1, parte 2 de Psicologia Protegosa de São Paulo. Nós comentamos isso em vídeo também, viu? Da mesma forma como ocorre em outros tipos de avaliação psicológica, o profissional orientado a registrar todos os conteúdos manifestados ao longo das entrevistas periciais. Todos, 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 todos. Muitos psicólogos iniciantes, os NUBS na área, acabam confundindo orientações recebidas em estágio de psicoterapia, especialmente de orientação psicanalítica, e acreditam que não podem realizar qualquer tipo de anotação durante o atendimento. Esse que é o problema. Gabarito Letra E. Então, é questionável, porque ele poderia fazer anotações de forma discreta, sem prejudicar necessariamente o rapor. Letra A. Incorreta, porque ele deveria antes inquirir a criança se o fato dela fazer anotação... Não. B. Recomendável, não. C. Pouco relevante, não. Letra D. Acertada, não. Bom, a banca, ela teve o cuidado de escrever que é questionável. Então, nós temos um bom examinador na área da psicologia. Cara, esses examinadores, ou as examinadoras, ou ever, não vou brigar por conta disso, fizeram uma boa prova. Cara, que prova boa! Essa prova TJ São Paulo, ela foi boa. A gente tem que admitir. Foi bem elaborada. Foi, foi. Ah, professor, mas era pra cair uma questão de cada bibliografia. Porque, se tu fez a preparação no concorrente, provavelmente você está pensando de forma ingênua, de forma infantil. Porque no nosso curso eu não falei isso. Eu falei justamente o quê? Tem uma preponderância de Winnicott, Bowlby, a chance vai ser maior e tal, não vai cair toda a bibliografia, talvez metade da bibliografia caia, preponderância do ECA e tal. Nós esquadrinhamos isso, gente. Ó, está lá no material. Claro que algumas coisas surpreenderam. Tivemos mais questões práticas do que o de costume. E o nível de interpretação pedido foi bem maior do que eu imaginava. Vou reconhecer aqui. Tem que ser honesto. Gabarito, letra E, questão 40. Um promotor de justiça pondera aplicar a internação em um estabelecimento educacional. Aqui a gente tem o ECA, a aplicação do próprio ECA. Gabarito, letra A. 40, letra A, página 164 da nossa aula 1, legislação para o TJ de São Paulo. Está lá! Questão 41. Quando se observa a violência transgeracional presente nos conflitos conjugais, pode-se ponderar que os papéis sexuais estereotipados herdados da experiência de infância de cada cônjuge. Aí tu lembra daquele caso que nós falamos em tal do casal que aprendeu isso, porque na infância patati patatá. Patati patatá o quê? Isso aqui, questão 41, gabarito letra E. Em resumo, a relação conjugal dos pais de Bruno e Jorge foi marcada por papéis rígidos estereotipados, com regras não negociadas impostas pelos homens da família, autoridade centrada na figura masculina, havendo a ausência da demonstração de afetividade e negociação. Trata-se de dois sistemas conjugais que estabelecem modelos desfuncionais de relacionamento, prejudicando também o sistema familiar. Tal contexto contribuiu para a naturalização de papéis estereotipados de gênero nas famílias de origem de Bruno e Jorge e sua repetição. Então, a vida primeva é repetida na história atual do casal, formado por eles perpetuando a violência na relação conjugal. Gabarito letra E. Poderão levar à naturalização da violência como forma de negociação na relação conjugal. Nós falamos que é uma forma de negociação na aula, falamos que é uma forma de comunicação, de desempenho, de papéis, tudo. Eu só não disse qual era a letra que vocês tinham que marcar, até porque eram provas diferentes. 41 letra E. 42. Um profissional de saúde vai me indagar a filha de um idoso atendido por um equipamento. Gente, isso daqui estava no nosso material. Então, o idoso parou de se cuidar. Questão 42, gabarito letra D de dado. Página 22 da nossa aula 01, parte 3. Diferentes formas de violência aqui contra os idosos. Temos o caso da autonegligência, que é o quê? É o que está descrito aqui. Gabarito letra D, D de dado. Caracterizada, nós temos esse tipo de violência contra o idoso, pois a autonegligência também é uma forma de violência contra o idoso. Olha que visão madura, nova, né? Visão bem mais recente. 42 letra D de dado. Linda, maravilhosa essa questão. Questão 43. Eca, vou passar adiante, gabarito letra B de bola, página 162 da aula 1 de legislação para o TJ de São Paulo, gabarito letra B de bola, as circunstâncias em que a infração foi cometida e a capacidade do adolescente cumprir a medida. É a resposta da questão 43. Questão número 44. Após o pedido de divórcio do seu esposo, senhora Maria José, guardiã do filho de 4 anos do casal, tem dificultado o encontro da criança com o genitor, alegando compromisso e atividade da criança nos períodos previstos do regime de visitas. De acordo com a lei número 12.318, essa situação caracteriza o quê? O quê? Temos um caso de alienação parental? Temos um caso de alienação parental, gabarito letra C, página 118 da nossa aula 3 de legislação para o TJ de São Paulo, gabarito letra C. Alienação parental para o par da genitora por dificultar o convívio da criança com o pai. E aqui no artigo 2º da lei de alienação parental que nós trabalhamos, nós temos as três condições que podem ser utilizadas para interpretar o ato dela como sendo de alienação parental. Dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar contar da criança ou adolescente com o genitor, dificultar o exercício do direito regulamentar de convivência familiar. Perfeito? Então entra na alienação parental fácil. 45. Um psicólogo é nomeado por um juiz da vara de família da sua cidade para a realização de avaliação psicológica dos pais de uma criança de 4 anos em um processo de disputa de guarda. Eita que a gente treinou bastante isso. de acordo com as referências técnicas para a atuação do psicólogo em várias famílias. Segunda vez que está caindo, viu? Nessa circunstância, cabe ao psicólogo foi uma questão ruim debaixo do seu nutritivo que o examinador tirou do contexto, o examinador reinterpretou do jeito dele e aí marcou a letra B. Cabe ao psicólogo identificar as potencialidades de cada genitor sobre a perspectiva do relacionamento das partes e das necessidades da criança. Aí tem lá no nosso material, página 20 da aula 4 de Psicologia para o TJ de São Paulo. Ao psicólogo não deve incorrer em julgamento através da avaliação ter pretensão definir um arranjo de guarda ou regulamentação de convença. Ok. A função do psicólogo seria lançar luz sobre esses fatores psicológicos em jogo sem responder à questão final sobre o julgamento. Se o processo judicial é de guarda, a avaliação psicológica buscará as potencialidades e as dificuldades de cada um dos genitores à luz do relacionamento e das necessidades específicas do filho em questão. Vixe, eu errei, né? Gabarito é a letra B, 45 letra B, mas eu falei que ele tinha interpretado, ele copiou e colou, na cara dura, copiou e colou. Questão 45 letra B. Eu acho que nós vamos ter daqui a pouco uma que é meio polêmica. Aliás, gente, não tem problema se vocês discordarem do meu gabarito. Vida adulta, o que eu quero é resultado. Meu aluno passou? Beleza, estou feliz. Estou prestando contas aqui. Fizemos a nossa parte. Perfeito? Então, assim, pode ser que eventualmente a banca venha com outro gabarito, que você escreva aqui embaixo um outro gabarito. Justifica. Não tem problema. Vamos manter a linha de civilidade do diálogo. Ok? São 10 anos trabalhando nisso e eu sempre tenho que insistir nisso, principalmente em vídeos que vão para o YouTube, porque aparece aquele aluno sem luz. Ai, professor, você deveria acertar tudo, deveria ser perfeito e tal. Aí eu pergunto, você que está dizendo que eu deveria ser perfeito, você passou na prova? Passou em primeiros? Você acertou todas as questões aqui? Se conseguiu, vem dar aula. Vem, tem problema. Chama você. Me substitui aqui. Não tem problema, não. Mas, de verdade, se você passar, vem para cá para dar aula, a gente conversa. Se você tiver vocação para dar aulas, claro. Seguindo, seguindo. 45, letra B de bola. 46, né? Eu não errei o gabarito, não, viu? Nessa daqui, eu acho que não. 46, na visão de Blecher, o enquadramento ou setting. Cara, isso aqui, a gente trabalhou horrores, horrores. Deve ser o quê? Rígido para funcionar como um tipo de padronização da situação de entrevista para o entrevistador. 46, que é a primeira letra A, página 7 da nossa aula 6, parte 1, de Psicologia para o TJ São Paulo. Eu, inclusive, coloquei isso em uma das questões do nosso mega simulado. Foram 650 questões no nosso curso simulado. Quem entrou no curso completo ganhou de graça. Não precisou pagar nada a mais. Quem entra no completo geralmente tem vantagem. Em quase todo curso completo nosso. Só que você vai saber ao longo do caminho. Pensei, pô, impulsividade aqui do TDAH. Pensei, por que eu não abro esse curso aqui de graça para quem confiou no nosso trabalho lá no início? Sucesso. Sucesso. Foi uma gigantesca revisão, gente. Gigantesca revisão. O curso completo passou fácil de 100 horas. Uau! Gabarito letra A. Questão número 47. A lei número 13.431 é a aplicação da lei. Gabarito letra D de dado. Não vou passar muito tempo falando dela. Estava no nosso simulado, inclusive, que deu até uma treta danada. Eu justifiquei isso, coloquei na errata de vocês sobre uma outra coisa, mas uma questão que versava sobre o artigo 8º. Página 4 da nossa aula 4. Legislação protejosa de São Paulo. Depoimento especial procedimento de oitiva da criança ou adolescente vítima ou testemunho de violência perante a autoridade policial ou judiciária eu tinha colocado um comentário depois e eu não coloquei com uma cor diferente. E aí, depois eu corrigi isso aqui. Mas, enfim, está aqui o artigo 8º, de boa, de acordo com a nossa aula. Questão número 47, gabarito letra D. 48, conforme aponta Peiter sobre a perspectiva jurídica, uma criança está pronta para ser adotada quando, cara, professor, mas eu não consigo decorar tudo isso. É muita informação, tem muito livro. Tem, tem, mas assim, o que eu te ensinei ao longo do curso, de verdade, além de muito macete para você dar conta disso, foi trabalhar com as bibliografias sem se assustar. Então, uma das coisas mais trabalhadas, deixa eu até botar aqui na outra tela, vou pegar o outro livro. Lembrando, nós trabalhamos 100% da bibliografia, com respeito a todas elas. Pronto, achei. Tirei já até foto, botei no Instagram, a pilha, pilha enorme. Se você fosse comprar, dava o dobro do preço do curso completo, psicologia enorme. Não sei se estou exagerando, mas na época, acho que eu fiz essa conta. E aí, nós vamos ter a Cíntia Peiter, Peiter, whatever, em dois livros. E aqui está o seguinte, conforme aponta Peiter sobre a perspectiva jurídica, uma criança estará pronta para ser adotada quando? Em vários momentos, quando você para para interpretar, isso aqui eu trabalhei em vídeo, nesse livro daqui eu trabalhei em vídeo, você percebe que a visão da autora é o foco maior do psicólogo é fazer com que a criança esteja pronta para a adoção. Trabalhar com esse momento simbólico aqui. O caso Joana, por exemplo, acho que é o caso Joana, que é o que ela mais fala, deixa eu ver aqui. trata-se basicamente disso, ela só repete esse caso. Nicole, Clara, eu não lembro qual é o nome da menina, mas acho que era, era o caso Joana. Ela praticamente fala só sobre isso, preparação da criança. Questão número 48, portanto, cabri letra D, falamos isso em vídeo, é aquela aula que eu coloquei um espaço para vocês escreverem e tal, a galera quase me matou. Gente, de verdade, é que o professor é chato? Está pedindo para o aluno anotar? Não, é estudativo, não é um conceito, é aquela coisa, você tem que produzir, então copia, você tirava do quadro quando era criança, não tinha essa história de assistir até três vezes o vídeo não, aí vem o aluno reclamar, ai meu Deus do céu, não vou para a psicologia nova porque só pode assistir três vezes a aula, até três vezes, não é três vezes, é até três vezes aí pensando no que está descrito lá na apresentação do curso, dá uma olhadinha lá, está na atenção 1, atenção 2, tem tudo lá. Eu falo, cara, vá para o concorrente, não tem problema, não enche o saco, não faz a gente perder tempo não no atendimento ou mandando mensagem para o meu privado, não faz perder tempo não, eu quero aluno que passa, simples assim, é o perfil, então a gente tem aprovado, a gente tem mantido essa didática muito boa, diga-se passagem, desde 2015, quando a gente criou oficialmente a empresa, mas estou dando aula desde 2012, no meu primeiro concurso, eu aprovei o primeiro lugar de um grande concurso, você sabe qual concurso foi esse, o STJ, e aí assim, velho, entenda as regras do jogo porque você vai sofrer menos, enquanto você não entender as regras do jogo, você vai pagar muito caro para ser consumidor da vida dos outros, ok? Então vai ser aquela coisa, ah, eu quero tudo pronto, todo o meu material porque eu sou foda, eu tenho todo o material aqui, meu material, tudo desenhadozinho, colorido, ah, tem uma pessoa que passou no TJ São Paulo, está vendendo tudo esquematizado, ó, se, o Itaú, o símbolo do Itaú, se, se deu mal, regra do jogo, meu amigo, você quer jogar no Real Madrid? Treine para isso, acompanhe, acompanhe quem está passando, pô, você não vai poder se nivelar por baixo, quando eu passei no meu concurso, eu estava tomando pau em prova para a Receita Federal, eu estava me aliando lá por cima, lá por cima, se eu ficasse com mimimi, ai, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, ah, velho, pô, não faz ter nojo, não, 48, letra D, 49, um psicólogo judiciário é solicitado a desenvolver um trabalho de preparação de uma criança de 10 anos que se encontra em vias de ser adotada, de acordo com o levantamento feito por Paiter, então, a segunda questão de Paiter, no Estado de São Paulo, essa prática tem sido, gente, e aí, vou dar o meu gabarito, quem quiser, entra com recurso a partir desse comentário que eu vou fazer aqui, não foi em 2015, não foi em 2016, o levantamento foi feito em 2008, certo? O levantamento foi feito em 2008, aliás, deixa eu ver até se, não está falando aqui do livro em especial e tal, mas enfim, em 2008, e aí, é uma, é uma interpretação, uma situação, ah, tá, é do livro, do livro, da Paiter aqui em 2016, essa edição, segunda edição de 2016, se não me falha a memória, então, desse segundo livro aqui, de qualquer jeito, está no nosso material, é porque a pesquisa foi feita em 2008, que não é uma pesquisa muito boa, mas enfim, está no nosso material, a partir do levantamento bibliográfico que realizei em Paiter e Mendes, é possível concluir que a preparação para adoção, uma prática ainda incipiente no Estado de São Paulo, e na maior parte do Brasil encontramos, etc, etc, a letra é, ó, a questão saiu do parágrafo seguinte, esse parágrafo seguinte, não estava copiado, no nosso material, mas dá para deduzir, se você seguisse a linha de raciocínio que nós trabalhamos em nossa aula, no PDF e no nosso vídeo, gabarito letra E, voltada principalmente para avaliação da disponibilidade psíquica da criança para o estabelecimento de novos vínculos familiares, caraca, parece, parece, com a 48, gente, a 48, ela está relacionada com a 49, a 48, a 49, você responde pensando na 48, de boa, de boa, olha que presentão que a banca deu para você, a resposta é quase a mesma, né, 49, letra E, 50, ao elaborar o documento decorrente de uma avaliação psicológica, no contexto forense, conforme recomenda a fantástica Sônia Rovins, que o psicólogo deve ter em mente que tal documento deve, deve, e aí nós trabalhamos com isso, não trabalhamos? Página 9 da nossa aula 2, legislação para o TJ de São Paulo, tem lá? A resposta, cabra letra B, se fundamentarem um pensamento crítico, perdão, um pensamento científico rigoroso associado a um olhar empático que valorize a essência humana do examinando, ok? Então, aqui está o ponto da nossa aula que você poderia ter utilizado para deduzir, e aqui está o ponto que não estava no nosso curso, tá, que você poderia ter lido, sei lá, whatever, e copiado e colado, está aqui, perfeito? Mas assim, de verdade, dá para deduzir, ainda mais se você eliminar as outras, quer ver? Vamos lá, rapidinho, aproveitando que ainda tem um pouquinho de tempo, incorporar os dados das entrevistas que lhe pareçam verossímeis, não, não é colocar só o que acha que é interessante, letra C, ser mais, ser bem mais sucinto e breve do que produzido no contexto clínico, não tem em nenhum lugar essa orientação de ser mais objetivo, sucinto, rápido, resumido, não, letra D, apresentar os dados obtidos de outras avaliações realizadas de modo a confirmar as próprias conclusões, você percebe que isso aqui não é profissional, né, confirmar as conclusões, não, não rola, letra E, assegurar o uso da linguagem compatível com a teoria psicológica que fundamenta, embora nem sempre seja inteligível, gente, tem que ser inteligível, pra todo mundo, pra profissional, você tem que escrever bem pra se comunicar, tá, você não é Foucault, você não é Lacan, você é um profissional, futuro servidor TJ de São Paulo, você tem que escrever pra gente, pra pessoas normais entenderem, perfeito? Não é bonito, não é acadêmico isso, é idiotice, você tá sendo um péssimo servidor se você escreve dessa forma, certo? Então você vê que a 50 ela é bem absurda, as outras, professor, então peraí, pelo bom senso eu respondo, eu chego no gabarito da letra B, e eliminando as outras por serem absurdas, por serem não profissionais, eu também chego na letra B, é isso, essa foi uma das questões fáceis da prova, claro que na hora da prova tu tá cansado pra caramba e é fácil confundir, eu respeito isso, vai fazer parte, mas isso não tira o nível da questão, 51, psicólogo realiza uma avaliação psicológica a ser incluído em um processo civil, em andamento, a pedido de uma das partes envolvidas, nessas condições, o documento deve ser elaborado pelo profissional, de acordo com a resolução CFP nº 6, de 2019, será identificado como, o documento a ser elaborado vai ser identificado como, meu querido, minha flor, meu bebê, um laudo psicológico, página 109 da nossa aula 1 de legislação, é resultado da avaliação psicológica, correu pro abraço, por que que não é um atestado? Porque não tá aqui na lista, pra não ter dúvida, não tá escrito atestado, Pedro Bó, toma adiante, 51C, 52, uma clínica escola atende uma criança em psicoterapia, a pedido da mãe, que detém a guarda unilateral da criança, na hora da prova, sublime, ao tomar ciência do atendimento, o pai solicita informações que o mantenham a par da evolução do atendimento. Nessas circunstâncias, segundo a lei número 13.058 de 2014, a clínica deve, gabarito letra D de dado, D de dado, fornecer o que foi solicitado porque o pai é parte legítima para pedir informações que afetem direto ou indiretamente a saúde psicológica do filho. É a nova lei da guarda compartilhada. Ok? Artigo, parágrafo, quinto. Maravilha? Galera, é isso, temos aqui então os nossos contatos, sigam-nos no Instagram, inscrevam-se nas nossas redes sociais, principalmente no nosso YouTube, para ver se a gente finalmente chega aí aos 11 mil, falta pouco, faltam só 55 mil psicólogos. Mas sério, gente, a ideia é, eu não sou um personagem, eu não sou aquele cara que, pô, peraí, eu sou chato desse jeito o tempo todo, 100% do tempo, eu vivo isso com muita paixão e muito tesão, compartilho muito da minha rotina mesmo com vocês, vocês percebem, tive um problema sério, ainda tô, né, fazendo muita fisioterapia e osteopatia, um problema no braço, tive Covid, tive, sei lá, Omicron, tive zilhões de coisas no meio do caminho, mal olhado, foi difícil, foi, mas chegamos aqui, porque a vida é isso, a vida é movimento, eu não sou mais especial que você, ou menos especial que você, ou mais especial do que a pessoa vai passar no TJ de São Paulo, ou menos especial do que a pessoa vai passar no TJ de São Paulo, desde criança eu percebi isso, certo, e eu quero que você leve isso como exemplo pra sua vida, tu não é especial, tu não é a última bolacha do pacote creme cracker, você não é aquela pessoa que Deus olhou e disse, você é Romário, você não é essa pessoa, você é uma pessoa que assim como eu, nasceu pobre, estudou em escola pública, sofreu preconceito pelo lugar onde nasceu, que pode contar uma história assim que todo mundo chora, eu posso contar aqui, muita coisa da minha vida que vocês não fazem nem ideia do que eu passei, de verdade, certo, mas que é determinado para um caralho de asa, desculpe aqui a expressão, e que luta constantemente, e que tem ali altos e baixos, mas que sabe onde quer chegar, e que está priorizando isso todo dia, que não adianta só sonhar, se você não prioriza, a coisa não rola, perfeito, você precisa viver isso, de verdade, e foi assim que eu mudei a minha história de vida, saí do Alecrim, do lado de um cemitério, eu sempre conto essa história, quando chovia, a minha classe social baixava, de D para E, porque entrava rato em casa, era uma maravilha, esse foi o meu contexto, esse foi a minha luta, eu ia estudar em shopping, porque Natal, Rio Grande do Norte, quente para caramba, eu ia estudar lá no Middle & Mall, quando deixava de estudar, depois tirava, mas assim, eu fazia o que dava, estudava em ônibus, estudava em fila, do Pag Fácil, tudo, e fui enfrentando, a vida deu rasteira, um monte, eu tenho TDAH, nível mais alto que vocês imaginarem, me atrapalhou, para caramba, vou demorar um pouco mais para chegar lá, depois que eu passei, meu amigo, depois que eu passei no meu concurso, tudo foi ressignificado, tudo, tudo, meus problemas não deixaram de existir não, alguns, muitos deixaram, muitos deixaram, mas eu pude realizar o meu grande sonho, estou compartilhando com vocês aqui, para quem não conhece da minha história, para quem ficou ouvindo só besteira aí, ao longo desse tempo todo e tal, falam, ah, esse cara, não sei o que, porque ele é branco, não sou branco, eu sou, vira-lata caramelo, o problema é seu, se você me identifica de uma forma ou de outra, eu estou muito bem resolvido com isso, sou minha cor, vira-lata caramelo, pardo, de boa, né, então, sofri acusações, de zilhões de níveis aí, que você imaginar, de alguns professores da concorrência, que não conseguiram manter o nível, e por ter falado uma coisa muito óbvia, minha gente, bota isso na tua cabeça, se você não bota isso na tua cabeça, tu vai ser consumidor toda hora, não tem maternagem, não tem essa coisa, ah, alegria, alegria, não, isso não é muito maduro não, pensa o seguinte, pensa o seguinte, o fato de você passar no concurso, não te dá o direito de ensinar para passar no concurso, você precisa ter disposição, ter didática, ter experiência, você precisa enfrentar, você precisa, sabe, sacrificar uma boa parte da sua vida, nesse processo todo, nesses meses todos para isso, então eu vi muitos professores que fizeram um excelente trabalho, excelente trabalho na preparação para o TJ de São Paulo, que nós estamos, nossos alunos estão concorrendo com os alunos deles, claro que eu vou torcer para os nossos, mas vi outros professores que tiveram que apelar para tentar fazer um pouco de onda, isso faz parte do mercado, guardo raiva absolutamente nenhuma, porque eu sei quem eu sou, sei da minha história, sei onde quero chegar, e sei quem está andando ao meu lado, quem está na trincheira ali, quem passou esse tempo todo comigo, mandando e-mail para receber resposta, nos grupos do WhatsApp, conversando olho no olho, e são essas pessoas que estavam comigo na trincheira que eu valorizo, essas pessoas que estavam ali, professora, eu quero mais aula, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo, será que tal coisa, essas pessoas que instigavam o Psicologia Nova, e o meu curso a ser cada vez melhor, para essas pessoas que eu dedico a essa correção que eu fiz agora, que vai para o nosso curso de provas corrigidas de 2022, e que eu torço de coração que passam, porque nós precisamos de pessoas com a cabeça limpinha, uma cabeça assim, sem muitas distorções cognitivas, que entrem no serviço público, sem partidarismo, deixa de dar porta para fora, e que enfrentem os problemas que, por exemplo, o TJ São Paulo tem, melhorou bastante, mas vai melhorar mais ainda, com a sua entrada lá, tranquilo, um grande abraço, muito afeto, muito axé para você, e não é qualquer axé não, é o axé, o axé de Luiz Caldas para vocês, porque vocês merecem, sigam o cara nas redes sociais, e eu sigo, cara, o patrimônio do Brasil, velho, o axé, o axé é o Brasil, é o Brasil, muita energia, muita paz, muita luz para você, o que não te servir, tu deixa no caminho, meu amigo, não olha para trás, não tenta educar, primeiro construa você, um abraço, fica com Deus, e vamos lá, vamos correr atrás da sua aprovação, tchau.